Saudações a todos telespectadores e atentos do programa Artes e Letras 258. Hoje temos o prazer de conversar com um grande artista plástico moçambicano chamado Jato de Abril. Tudo bem, irmão? Tudo bem, obrigado. Aqui também. Obrigado por ter aberto o teu ateliê para conversar conosco sobre os teus trabalhos. Então, mas quem é Jato de Abril? Como é que entra para este mundo das artes? Plásticas. O mundo das artes já nasceu na cabeça. Ok. Desde pequeno já existe a arte na cabeça, então só dei continuidade e continuo a continuar. A continuar, ok, ok. Com a continuidade do que já comecei. E sendo assim, já tive várias viagens, já estive com vários artistas e continuo no mundo de aprender, explicar, transmitir e entregar. É aquilo que eu posso. Muito bem. O artista. Vamos falar da pintura e alguma parte. Que trabalhamos madeira, mas não fizemos a escultura. Trabalhamos a madeira para fazer os cachilhos. Os cachilhos. Mas também fazemos outros tipos de arte. Certo. Tipo estátuas, gesso, cimento. É infinito. É uma matéria infinita. Só fazemos, 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 fazemos e continuamos a fazer. Aquilo que der é o que aparece. Ok. Mas tiveste alguma formação específica ou entraste neste mundo por curiosidade, influências? Como é que foi? Como é que veste cair nas artes plásticas? Só lembro com a vida. A vida ensinou-me a fazer aquilo que eu sou. Eu fiz a mim mesmo. O que eu sou vem do que eu procurei ser. E sou este jato simples, pessoal. Com muito carinho no que penso. Então, quais são as tuas maiores influências no mundo das artes plásticas? Ou da escultura? Eu já estive com vários artistas. Trabalho para o Núcleo de Arte. Sou um membro oficial do Núcleo de Arte. Tenho colegas. Tenho colegas para Além Fronteira. Trabalho para Além Fronteira. Vou para Cape Town em algumas exibições. Volto a alguns trabalhos. Tenho que retocar obras que deixei lá. É. Estamos neste mundo. O mundo é muito pequeno para o artista. O artista dá paz. Dá paz. Sem que espere dar. Os passos aparecem. Porque sempre existe um admirador. E cada admirador vem com a sua ideia. Sua experiência. Sua experiência. E quer entregar o artista. O artista também vai. O artista procura do mercado. O mercado de arte existe. Mas precisa-se procurar. Quanto mais a gente melhora. Melhora. Mais ainda fica. Fica. Ok. E é assim que a gente já tenta fazer o máximo. Para ver se ficamos com alguma sabedoria. De que deixamos a sabedoria com outras pessoas. Com outras gerações. Com outras crianças. O segredo é entregar. Conforme eu havia dito. Entregar. Entregar. Ensinar. Aprender. E fazer. Desfazer. Fazer. Até chegar lá. Até chegar. O fim que não se chega. Até chegar. É isso. Mas já fizeste alguma exposição individual. Aqui pelo menos em Moçambique. Já tive duas em Maputo. Duas em Maputo. Eu tive. Antes tive uma em Ambane. Tive uma na Beira. Tive uma em Ampula. Tive uma em Chimoio. E as outras fora. Para além da fronteira. Mas quais são os comentários que ouviste nesses dias em que tiveste essas exposições? Dessas que foram vir? Foi. Foi. A última foi uma coisa muito boa. Vamos falar de quatro anos atrás. Na Fortaleza. Acompanhado com a Faculdade Eduardo Mundiano. Foi a última. Porque depois. Tive que viajar. Tive que tratar coisas. Pessoais. Depois. Comecei a viajar. E brincar com outros artistas. Já não dava para fazer exposição. Mas. Tinha que fazer trabalho com outros artistas. Fiz de África. Sul. Quer dizer. Sul da África. Norte da África. Isto da África. Isto da África. E a Fui viajar mesmo. Até sentir-me cansado. E voltar antes de concluir. Mas não quer dizer que estamos parados por aqui. Ok. Só estamos a dar um espaço. Para a continuidade. É sempre bom. Esse intercâmbio cultural para o desenvolvimento artístico. Mas a pergunta que não quero calar. Que é dúvida para muita gente. Dá para viver das artes plásticas de Moçambique? Eu vivo das artes. Eu vivo bem. Qual é a tela mais cara que já vendeste? A tela mais cara que já vendeste? E a quanto é que saiu? A tela mais cara que já vendi. Está em casa do ex-presidente de Angola. Fora dele comprar a tela. Levou-me com ele. Para ele fazer mais telas. Então o pagamento foi super acima de uma tela normal. Mas as minhas telas eu cobro bem. Não tenho preguiça de cobrar. Porque penso bem para fazer. Tens uma tela tua em casa do ex-presidente de Angola. Tenho 15. 15 telas tuas. Sim. 15. Ele não me viu buscar no núcleo de arte. Saí do núcleo de arte. Nem tinha visto loteiradas. Ou levaram-me e fomos ao aeroporto. Pasamos. Aquilo foi um trabalho espontâneo. Chegar, fazer o trabalho. Ficar ali uns 15 dias. Em casa dele? Sim. Não uma outra casa. Não uma casa do presidente. Para trabalhar. Bem guarnecido também. Recebeste quanto para esse trabalho? Ah, esses valores não se falam. Não, só é para termos uma pequena noção. Para termos a impressão de que os artistas plásticos são marginalizados. Por exemplo, uma tela como esta. Esta tela. Quanto é que tenho que pagar para levar? Esta é que é 10 mil dólares. 10 mil dólares. Sim. Já há 3 anos estou a trabalhar esta tela. Fui para a Quênia duas vezes. Na Nairobi. Fui para a Ruxa. Fui para a Kigali. Fui para a Etiópia. Fui para a Cape Town. Fui para a Johannesburg. Isso tudo estou a dizer. Ir e voltar. Tanzânia. Fui para vários sítios. Mas o que é que retrata a tela? Já agora os telespectadores depois vão ter a oportunidade de ver a imagem completa da tela. Enquanto falamos aqui. O que é que retrata esta tela? Esta tela é um HD. 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 High Definitions. Então, estas são definições muito pesadas. Porque cada um que repara para esta tela tem a sua conclusão. São muitas imagens e muitos movimentos com várias técnicas. E aí tem pintado com acrílico, mas também levou uma substância que é líquida, que já fez o alto relevo e já vinha sendo batique uma arte que eu aprendi a fazer no Arara. A capital de Zimbabue, onde tive a minha infância, para ter o inglês, para saber a arte, saber definir os tons, as cores e trabalhar com atenção. Vendo Zimbabue, eu faço batiques nas camisetas, nos panos, nas capulanas. Então comecei com batique. E só vim terminar quando voltei de Tanzânia. Depois de dois anos que terminei, comecei a trabalhar, deixei, fui, passei a outros sítios sem trabalho, voltei, fui, voltei, fui. Foram tantas vindas e idas. Ok. Que hoje a tela está aqui. Açaí era 10 mil dólares. 10 mil dólares. 10 mil dólares. Mas tu achas que os artistas moçambicanos são valorizados em território nacional. Falaste aqui de ter que viajar para Angola, para pintar 15 obras para o antigo presidente de lá. Aqui no teu país, tu te consideras valorizado? Mas quando eu voltei de Angola, voltei com mais destino, mais do que isso que estou a dizer. Porque hoje eu tenho uma casa em construção na ilha de Nhaca, com muito espaço, espaço que não acaba na praia. Então foi o dinheiro da ida para Angola e a volta que me pôs numa estabilidade. Estou estável, sinto-me à vontade. Ainda com aquele dinheiro? Aquele dinheiro, ainda funciona. Tá bom, mas não respondeste. Aqui, no teu próprio país, te consideras valorizado? Quando se fala de valor, o valor tem várias definições. Como é que você acha valor? Qual é o valor que tens? Não, eu estou a falar não em termos só monetários, mas a questão da valorização, tu te achas considerado valorizado? Eu vejo que sim, porque as pessoas admiram, só que não há dinheiro para um moçambicano pagar o mar. Estamos a falar de 10 mil. Eu vendo isso para um estrangeiro, naturalmente. Mas para um moçambicano, ele começa a imaginar várias coisas. E dói tirar 10 mil para comprar uma obra de arte. Mas a obra de arte tem grandes valores. Porque cada dia que passa, o valor da obra aumenta. Então, isso nunca é decressivo, é sempre agressivo. E já teria vendido essa obra, mas não quero diminuir. É uma teimosia. É uma teimosia. Mas temos fé de que vai sair. Depois já vamos voltar aqui para dizer como é que foi a negociação. Mas assim, tens um sonho de um lugar específico. E gostavas de um dia ver um dos teus trabalhos exposto a qualquer parte do mundo. Gostaria... Em que dirias, sim, eu como artista atingi o meu limite. Realizei o meu sonho, porque tenho a minha tela com a minha assinatura neste sítio. Gostaria e tenho a certeza que vou realizar. Onde é que é? Numa das galerias... Das melhores galerias do mundo. Eu vou lutar para chegar. Qual é essa galeria? Está... Em UK. UK? UK, United Kingdom, né? Exato. É Reino Unido. Mas não sei exatamente o real nome. Só que já conversei com alguém que prometeu que vai fazer isso. É a pessoa que me assiste. É uma galeria? É uma galeria. Tá bom. Falando assim de uma casa. Ou de uma individualidade. De um hotel. Ou uma coisa mais ou menos a este nível. Um sítio que dirias, tipo, epa, tenho a minha obra na Casa Branca, por exemplo. Ou na Presidência da República. Mas eu gostaria de ter uma na melhor galeria do mundo. Melhor galeria do mundo. E esse foi o meu sonho de sempre. Ok. E eu não faço concurso de qualquer maneira. Porque o ser bom... A gente pode dizer que eu sou bom. Mas existem muitos bons que a gente não conhece. São desconhecidos. E temos que acreditar. Sim. Que enquanto eu envelheço, os outros estão a aparecer. Estão a aparecer. E os mais velhos também já se foram. Então, se não fazemos agora, não fazemos mais. Mas eu gostaria de ter, cá em Moçambique, uma obra de arte na Presidência. Ou, sei lá, num lugar muito importante. Porque é mais um nome que vai aparecer em força para fortificar o meu trabalho. O teu trabalho. Gostaria de ter, podia não ser uma tela, podia ser uma estátua feita lá dentro por mim, por minha assinatura. Estar ali presente. Mas em casa de um dirigente, se comprar, comprou. Mas sem política. Sem política. Sem política. Em relação às técnicas que usas, quais são as técnicas que usas nos teus trabalhos? Para essas telas são várias. Tem autocolagens, mista técnica, autocolagem, relevo, autorrelevo. Conforme eu estava a dizer, são várias técnicas. Exato, exato. Então, estamos aqui a trabalhar. Eu gosto mais de trabalhar com tintas de água. Tintas de água? Tintas de água. Por exemplo, aquela que está aqui. Que ela foi só tinta. Cola de madeira. E a água, brinquei com ela, não pus nenhuma pincelada. Ali foi só espátula para fazer esse movimento aqui embaixo. Técnica com água e o movimento. Ela... Quanto tempo levou para a conclusão? Esta tela, fiz em pouco, em menos de 10 minutos. Em menos de 10 minutos? Em menos de 10 minutos. Aqui na Politécnica, na Faculdade Politécnica. Dou aulas uma, duas vezes por ano. Duas semanas por ano. Tenho obras lá. Ok. Fiz uma obra aqui na Politécnica. Fiquei chateado com os putos. Deixei a fazer o trabalho. Dois dias não tinham feito. Hoje cheguei muito nervoso. Em 5 minutos fiz uma tela. Uma cara de Jesus Cristo. Põe lá essa cara e se fomei embora. E o pessoal de lá não deixou sair a tela. Porque foi rápido que todos assistiram. Foi mesmo rápido. Estão expostas lá na faculdade? Estão lá. Podem ir para lá e ver assinadas e tudo. Porque... Na faculdade do Armonial também tenho mais uma. Uma que eles também ficaram loucos. É outro relevo. Mas colagem. Tive a exposição. Na Fortaleza, né? Então, no final, eles escolheram aquela obra e foram entregá-la à faculdade. A faculdade tem aquela obra e está bem guardada, bem feita, bem terminada, bem guardada. Isso é um sonho. Estou feliz por isso. Estou, parabéns. Mas saindo um pouco daquilo que são os trabalhos, em relação à questão das pessoas na via pública, por exemplo. Vemos aí que a tua aparência é de barbas, cabelo. Como é que as pessoas olham para ti? Mas esse é o meu afro natural. Afro natural. É o meu afro. É o meu estilo. É o meu afro natural. Perdi a vergonha de ser aquilo que eu sou. Eu sou este. E tenho orgulho de ser. As pessoas olham para mim, algumas pegam as carteiras, ou a saíram de casa. Pegam as carteiras, como se fosse um bandido que eu quero assaltar. Mas eu não estou nem aí. Porque eu me conheço. Então, o importante é saber que eu sou este. Estou a ver uma pessoa que talvez tem 200 meticais na carteira, está a pegar a carteira, a pensar que eu vou arrancar a carteira. Eu olho e não respondo. Mentalizo. Mas eu digo, se soubesse, porque quando vier e vier e vier o que está aqui, eu deveria que se dorme, em casa com milhões. Mas ele não está preocupado. Porque saiu para a estrada, tem barbas, tem raças na cabeça. Pensam. É pensamento. Não vais conseguir alegrar a todos. Então, ainda sofres uma certa discriminação, por causa da aparência. Sim. Sim. Mas, para mim, é o meu habitual estar assim. Mas, qual é o conselho, olhando para a câmera, que gostavas de deixar para essas pessoas? Que até chamam de malucas, não é? É maluco. É maluco. É maluco. Dizem. É tudo conectado, é tudo conectado, como dizem, conforme dizem. O artista plástico não tem a ver com droga. Se é artista plástico, é artista plástico. Ou se fuma, se ruma, fuma, se ruma. Se bebe, é bêbado. Mas, as pessoas não conseguem separar uma da outra. Porque vens de um fato, mas não tens nenhuma quinhenta. Eu venho assim, tipo esfarrapado. Com muitos dólares no bolso, porque eu vendo as obras em dólares, euros. Estou a vir com muitos dólares e você é melhor recebido, porque está de fato. Com as pessoas que não sabem ler o livro como livro. Não de visto a capa, identificar o que não presta. Como é que sabes que não presta um livro para o que viste a capa? Tens que ler para saber. Mas qual é o conselho que darias a essas pessoas? Que ainda tem esse preconceito? Deixa o pessoal de Moçambique a aprender mais, saber mais e gostar de saber. Nós sabemos, não é que não sabemos. Sabemos, mas parece não saber, porque gostamos de saber. Saber até saber. Estamos a aprender para saber mesmo. Queremos saber. Não temos dúvidas, já vivemos, convivemos com todos os níveis de pessoas. Então, conseguimos perceber que a beleza está na simplicidade. O simples é bonito. Aprendam a apreciar o simples para saberem identificar as coisas. Já estamos no fim do nosso programa, o Jato Abril. Tem alguma exposição agendada, alguma coisa assim, para os telespectadores que queiram acompanhar os teus trabalhos? E já é tarde para uma exposição ainda este ano. Mas ainda vamos preparar uma para o próximo ano e deixaremos de saber onde é que será, quando é que será e como é que será. Tendo em conta que temos telespectadores de quase todo mundo, algum recado gostavas de dar, ou contato para intercâmbios, exposições e alguma coisa que eu não tenha perguntado e gostavas de dizer. Fica à vontade, as câmeras são todas todas. Eu desejaram mesmo um love para a minha bebê. Acabei de ter uma bebê há pouco tempo. Oh, parabéns, parabéns. É zero, obrigado. Ok. É, uma bebê há pouco tempo e é muito pequena, até uma semana. É por ela que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar mais e mais para ver se entregue aquilo que ela deve. Que ela deve. Quem quiser te encontrar, como é que faz? Fica aí com o meu contato. 847524006 Pode repetir mais uma vez? 847524006 Mas olha, isso aí é mesmo para coisas sérias. Não é para brincar, mas de top de crédito, não sei o que. É, é uma coisa séria. Ou fazer um desconto de 10 mil dólares. Está bem, né? Não é para se procurar aqui. Ok. Jato, muito obrigado por ter nos já acedido a essa entrevista. Desejo todo o acesso do mundo e até uma próxima oportunidade. Muito agradecido eu de terem me dado uma tarde de trabalho. Foi importante e me sinto lusejado. Então chegamos ao fim de mais uma edição do programa Artes e Letras mais 258. Eu sou o Nelos de Múcio, teu amigo, que sempre vai te trazer convidados únicos e irreverentes. Como não fugiu a regra, hoje tivemos o prazer de conversar com o grande artista plástico insambicano, Jato Abril. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sino das notificações para ficar a paz de qualquer novidade cultural daqui do território nacional. No fim da reportagem, das conversas, vamos poder ver algumas imagens das telas desse grande artista plástico. Até a próxima edição do programa Artes e Letras mais 258. Artes e Letras mais 258.